Carnaval A minha alegria acabeçou o mar E a coroa passarela Desde o deserto faz-se noite No maior choro da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descer uma cegla Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do rito chorar Lembrei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patua Lembrei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patua Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rosto cheio com o meu patua É outro dia A minha alegria acabeçou o mar A minha alegria acabeçou o mar E a coroa passarela A minha alegria acabeçou o mar E a coroa passarela A minha alegria acabeçou o mar E a coroa passarela A minha alegria acabeçou o mar Eu vim descer uma cegla Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do rito chorar Lembrei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patua Lembrei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando uma olhada eu carrego o meu patua Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rosto cheio com o meu patua E vou lá até hoje o dia